Música Sim, sou puto ngongo, resto é resto, não respeito mais ninguém Puto fobado Não, tem que bater pala, rapapóite fobado, tem que bater pala, resto é resto O nosso malogrado neném baila Só vou lhe respeitar porque é falecido, mas resto é resto mesmo E qual o bailarino que contigo perde rede? Qualquer que aparecer aqui perde rede Perde mesmo rede, qualquer, perde rede comigo Sim, se todos os bailarinos de Angola te vêem essa entrevista agora, o que você tem a dizer para eles? O que você tem a dizer para eles? Nada de importante, não tem nada para dizer para eles, não tem Agora para correr mais pelo estilo, uma caída Não tem nada para dizer para eles, não tem nada para dizer para eles O que você tem a dizer para eles?